Afinal de contas, quem são meus amigos? Escolho meus amigos não pela pele ou religião, mas pelo olhar, pela pupila. Seu olhar tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. Dos meus amigos não quero resposta, quero meu avesso, que me tragam dúvidas e angústias. Escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Dos meus amigos eu quero alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Afinal, a vida é muito importante para ser levada a sério. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Não quero riscos previsíveis, nem choros piedosos. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Não quero amigos adultos, nem chatos. Quero os metade infância e outra metade velhice. Quero amigos crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E quero amigos velhos, para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou. Pois vendo os meus amigos loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esqueço de que normalidade é uma ilusão imbecil e estéreo. Oscar Wilde, escritor irlandês Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.